Bom dia pessoal, são oito e meia, eu acordei agora, eu ainda nem terminei de arrumar minha mala. Eu tenho que passar minhas roupas ainda, pra você ver como é que a coisa é complicada. A pessoa deixa tudo pra última hora, onde você viu? Porque brasileiro é aquele tipo de pessoa né, que deixa tudo pra última hora, nunca vi. Gente, são meio dia, estou atrasado, eu nem terminei de arrumar. Oi gente, estamos aqui indo para o aeroporto. Fala oito pessoal. Não, dá um oito direito. Fala oito. Olha que ano, estamos aqui na Pampulha, indo para o... São quantas horas? 15 prazo. A gente chegou aqui no aeroporto, nosso voo sai 3 e 5. Já estou de check in feito, agora é só aguardar o voo. Minha mãe está ali rindo de mim, porque eu coloquei o nome dela errado. Pois é, vacilão demais. Pessoal, a gente já embarcou aqui, a gente agora está só aguardando achar o portão aqui, para entrar, embarcar e ir para o avião, rumo a Porto Seguro. Gente, chegamos aqui agora em Porto Seguro. Espera aí, só um fala. Chegamos aqui agora em Porto Seguro. Estamos com toda a energia para gastarmos. Aqui está a temperatura 29 graus. Que 29? Está mais que isso. É, aqui está muito mais. Oi pessoal, boa tarde. A gente está aqui na feira de, sei lá, dos índios aqui de Cabralha. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Vou mostrar também a praia e a feira aqui. A gente está aqui agora em Coroa Vermelha, curtindo uma praia. Pessoal, a gente está andando aqui na passarela do álcool, aí do nada a mulher para e pergunta para a gente assim. Sex Shopping. E aí minha mãe, tipo, só se for, né? Pessoal, a gente está indo agora para o ecopark. Na realidade, a gente tem que pegar a balsa. Pessoal, chegamos aqui no ecopark. Agora é só aproveitar. Então, vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí dá aquele fumo aqui no básico, mas tudo de bom. Eu recomendo pra todo mundo, eu venho aqui mais vezes, mas é a segunda vez que eu venho. E é bom pra caramba! E aí